Oi galera hoje com mais um vídeo aqui né então se você tá com problema aí no seu programa que você clica clique ele não abre então nós iremos apresentar aqui alguns procedimentos que irá ajudar você a resolver esse problema então gente é primeiramente eu peço vocês aí né que curta comenta compartilhe esse vídeo né depois que terminar o vídeo comenta aí para saber se você resolveu problema se você fez outra forma enfim vamos lá primeiramente gente que você vai ter que tem que fazer aí no seu computador para começar os procedimentos é desabilitar o antivírus então se você tem um antivírus aí seja a vache seja outro desabilita faça que eu aqui eu deixei ele desabilitado certo você vai desabilitar e seu antivírus para poder fazer os procedimentos e pronto fez isso gente sabe então antivírus né a primeira coisa que você vai fazer é simplesmente no programa que não quer abrir eu vou adotar aqui um programa como exemplo vou adotar o Google Chrome então você vai fazer você apertar com direito no ícone do programa vai em propriedades coloque compatibilidade o jogo é outro aqui e vai aqui compatibilidade beleza vai apertar aqui a executar este programa em modo de compatibilidade aí se no caso você tiver utilizando aí né Windows 10 aí você coloca aqui sempre Windows 7 né para poder abrir abrir os programas tá certo faz isso aqui coloca 127 clica aqui em executar programa como administrador aplica e aperta ok feito isso você tenta abrir aí o programa e veja se o problema foi resolvido na maioria das vezes esse é o método que mais resolve segunda forma a gente se caso não resolveu é fazer você ir aqui iniciar ou na barra de pesquisa bota executar digita executar e coloca esse código aqui gente Epidata aperta ok local olha a pasta local o que que acontece nessa pasta local vai estar todas as pastas relacionadas aos programas que você tem aí instalado no seu computador principalmente se você tiver jogos também está no seu computador vai aparecer as pastas aqui então como a gente adotou aqui o Google Chrome vamos utilizar como exemplo ele então eu vou aqui em Google pode ver aqui ó tem a pasta do Chrome o que é que você vai fazer você vai apertar f2 vai botar ponto e o LV maiúsculo vai apertar entre que que vai acontecer vai ser feito uma restauração né nos arquivos do 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 programa que você quer abrir e dessa forma você vai conseguir aí depois desse procedimento né você reinicia o seu computador e veja se procedimento resolveu e mesmo assim se toda esse depois que você fizer todo esse procedimento o problema não tiver resolvido aí você também pode executar esse comando aqui você vem vem aqui iniciar digita cmd e com direito no cmd executa como administrador o ponto e vai digitar esse código aqui ó SF6 canal e vem aqui o que que acontece gente o que é esse SF6 canal é um comando do Windows né que vai fazer uma verificação em todos os arquivos vai verificar e se ele encontrar algum erro alguma coisa algum arquivo faltando ele vai restaurar esses arquivos é que estão com esse problema e aí né possivelmente pode restaurar esse arquivo do seu programa que foi corrompido o que não foi instalado e você conseguir abrir o programa né então você vai esperar chegar em 100 por cento depois chegar em 100 por cento você reinicia fechou o pouco de comando reinicia o seu computador e veja se o problema foi resolvido se mesmo assim o problema não foi resolvido a gente tem a última tentativa aqui que é você vir aqui né na barra de pesquisa no caso se você tiver utilizando Windows 10 ou Windows 11 aí você vai na barra de pesquisa e colocar a oração o meu caso aqui aparece a opção aqui restaurar um estado anterior do computador e apertar aqui né ou então você bota em restauração e vai nessa opção aqui restaurar o computador para um aqui no ponto anterior vem aqui abrir restauração do sistema e espera um pouquinho que é que você vai fazer a gente você vai encontrar aí vários pontos de restauração no seu computador certo então você colocar aí um ponto de restauração nem que provavelmente esse esse problema não estava acontecendo ou então vamos supor no meu caso aqui eu só tenho uma opção aqui hoje é 11 do 5 eu só tenho essa opção de restauração do sistema para o dia 7 do 5 se você tiver um ponto de restauração um pouco mais antigo eu recomendo que coloque porque talvez nesse ponto de restauração antigo né os arquivos não tenham sido corrompido então você vai colocar aqui no ponto de restauração né nenhuma data anterior uma data um pouco distante vem aqui avançar vai fazer a restauração do sistema e vai tentar abrir o programa então é é isso aí gente eu espero que essas dicas aqui que eu dei tenha resolvido o problema de vocês se você conseguiu resolver se não conseguiu colocar isso a dúvida comenta compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e resolver problemas relacionados a software então é isso aí galera